Merda da cidade, é tudo foi dominado, por onde quer que eu passem, a todos está piando. Não existe longa a placita, é tudo para treinar, é tudo está para dentro, quando está a fuma com a metalha para trás. Ataca, 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 ataca. Cimenteiras disfarçadas, as reservas naturais Capos de gol e praias privadas Pareces enormais E este progresso que me querem conter Pensa sempre para mim mesmo Nunca te deixes encrofim Ataca! Ataca! Ataca mão para poderes Ataca! Ataca mão para poderes Mas ataca A CIDADE NO BRASIL